O Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar. No Rio Grande do Sul, essa cultura não tem uma produção tão expressiva quanto nos estados de São Paulo, Goiás e Minas Gerais, que são os maiores produtores. Mas a cana-de-açúcar tem feito a diferença em alguns lugares do estado. Acompanhe. Uma técnica de plantio de cana-de-açúcar está sendo difundida nas unidades de referência técnica da E-Materas Car e Embrapa. Trata-se do plantio por meio de mudas. De acordo com os técnicos, além da vantagem de se levar para o campo menos peso, há também a vantagem de diminuir o trabalho de controle de plantas daninhas. E além disso, ter mais uniformidade na lavoura. Tradicionalmente, a gente plantava com a própria cana. O pessoal até coloca uma fila dupla de cana dentro do suco de plantio. Só que esse sistema ali tem se mostrado muitas falhas. Muitas vezes acontece que falha na linha, a brotação. Principalmente quando o plantio é feito na época fria, em junho, julho. Então, o sistema de mudas é uma tecnologia que avançou. Então, é retirada a gema da cana e é feito o plantio em tubetes. Daí, a gente espera a brotação dentro de uma estufa e se faria o transplantio da cana. Então, se aumentou o espaçamento das linhas para 1,50 e se planta uma muda a cada 50 centímetros de distância na linha. Então, isso aí, por que é feito isso aí? Por dois motivos. Um, então, é a economia de cana. Para se plantar um hectare de cana de açúcar tradicional, a gente gasta de 12 a 15 toneladas de cana de açúcar. Nesse sistema aqui, aproximadamente 2 toneladas de cana. Então, o agricultor já teria uma sobra ali de cana de 12 toneladas. Com certeza, economia de cana que ele poderia transformar em produtos ou comercializar ela também. E o segundo motivo é que quando faz o plantio, por exemplo, se transplanta essa muda aqui, a velocidade de brotação de enraizamento é muito maior. Então, nós contamos, já chegamos a ter 22 hastes numa muda transplantada. Onde, no sistema normal, se consegue 7, 8, até 10, eu já vi. Mas mais que isso, não. Então, no sistema de mudas, a produção aumenta muito, muito mesmo. Então, por isso que a gente está adotando esse sistema. Já vai ter a área aqui, que vai ser uma área grande, que vai ser feita. Nós temos um viveirista aqui também, que já está produzindo mudas. Então, ele vai iniciar o primeiro ano que vai produzir mudas com as canas que o agricultor forneceu. Então, esse é o objetivo. É acelerar a brotação da cana, ter uma produção maior e uma praticidade na hora de você fazer o plantio. Porque, imagina, você anda com uma bandeja de mudas para fazer o transplante ali. É bem simples, bem tranquilo. O plantio é muito simples. Esse é o objetivo. Economia de tempo, economia de cana e velocidade de brotação. Isso vai antecipar a colheita 30, 40 dias. E, muitas vezes, esses 30, 40 dias é o período da geada, que já está chegando no ano seguinte. Então, todos esses são os benefícios de se fazer mudas de plantio de muda com cana. Essa técnica foi repassada aos participantes de um dia de campo, realizado no município de Machadinho. O local, propriedade da família Plínio Polo, é uma das unidades de referência técnica, chamadas de URTs, implementadas pela Emater Ascar e Embrapa, no Estado. Na verdade, esse trabalho tem no DNA da Emater e da Embrapa, certo? Um trabalho onde o pesquisador Sérgio da Embrapa vem, nos últimos 20 anos, praticamente, fazendo um trabalho com cana-de-açúcar, onde todas essas canas da RB, que é uma organização de universidades para a produção da cana. Então, a Emater contribuiu, nós especificamente, na construção de uma estratégia para a cana-de-açúcar, principalmente porque o Estado, de forma geral, é marginal para a cana-de-açúcar. Nós, na Emater, fomos buscar quais eram as demandas que os produtores, os agricultores familiares tinham em relação à cana-de-açúcar. A principal demanda que tinha era uma cana macia, precoce e de fácil despalha. Hoje, nós estamos aqui, graças ao esforço do pesquisador Sérgio dos Anjos da Embrapa, e nós estamos aqui com esses materiais que os produtores queriam. Claro, tem material precoce, médio e tardio. Tem precoce com fácil despalha, com outras características, mas tem sim para atender essa demanda dos nossos produtores. Também na produção de açúcar mascavo, melado, cachaça, tudo isso, as cultivares, quem precisa, busca a Emater, do município, se não tiver conhecimento, vai ao ATR, chega até nós, até o Sérgio, que a gente pode contribuir para que você tenha, então, qual é o meu objetivo, o que eu quero da cultivar de cana. As URTs auxiliam aos produtores visualizarem como as cultivares se comportam de acordo com o solo e clima, e as informações sobre a produtividade e grau BRICS, podendo escolherem a que mais se adapta às suas expectativas e necessidades. Veja, nós temos aqui uma produtividade de mais de 100 toneladas por hectare. Claro que aqui nós podemos observar que é uma cana, ainda ela é tardia, porque o grau BRICS ainda está baixo e há uma diferença entre a parte superior e inferior do BRICS. Então, nós temos essa condição, onde o produtor tem que vir e observar o que ele quer para ele na propriedade, porque as diferenças são bastante significativas em termos de cultivares, certo? Então, claro que nós precisamos estar observando principalmente o grau BRICS, que é a quantidade de açúcar que a cana tem, e aí está o rendimento, nesse caso é um grau um tanto quanto baixo aqui, por ser uma cana mais tardia, certo? Mas tem uma alta produtividade. Aqui nós temos uma outra cultivar, então aqui já com o grau BRICS mais elevado, mas veja, tem uma produtividade menor. Aqui o técnico pode fazer um cálculo, ver qual é que terá um rendimento maior ou menor em função do volume produzido e o grau BRICS, que são as duas variáveis que você tem, então, para ter o rendimento de açúcar mascavo ou de helado. Nós temos também, então, a observar qual o tipo de açúcar que nós temos, se for mais frutose ou mais sacarose, que daí nós temos uma possibilidade de ter uma qualidade diferenciada do nosso açúcar. Então, a cana-de-açúcar, ela permite, nós temos esse conhecimento, precisamos difundir, o produtor pode escolher o que ele quer fazer, mas, especificamente, o nosso dia de campo tem esse objetivo, de fazer essa interlocução com o produtor e que ele observe o que eu quero, uma maior produtividade, uma cana com mais doce, uma cana mais precoce, mais tardia, quando que eu vou colher, quando que eu tenho disponibilidade de mão de obra. Então, tudo isso precisa ser considerado nessa atividade que é a cana-de-açúcar, que tem esse grande potencial. Temos o gargalo? Temos. A questão da mecanização e a mão de obra, mas, em termos de rendimento financeiro, ela traz um belíssimo retorno para os produtores, principalmente aqueles que agroindustrializam e comercializam nas feiras, como a que aconteceu na Expo Inter nos últimos dias. No dia de campo também foram abordados os temas desenvolvimento de cultivares de cana, irrigação e agroindustrialização. A cana-de-açúcar também foi tema de um dia de campo no município de Itatiba do Sul, região do Alto Uruguai. A região do Alto Uruguai produz mil hectares com cana-de-açúcar. Em torno de 450 hectares da área cultivada, é utilizado as agroindústrias para a produção de vários derivados, como açúcar mascavo, melado, rapadura e cachaça. No cultivo, foram implantadas diversas variedades, favorecidas pelo microclima da região do Vale do Rio Uruguai. Em torno de 200, 250 hectares hoje, são canaviais implantados com os novos cultivares. Esses cultivares que a gente teve a oportunidade de mostrar no dia de campo aos nossos produtores. Em termos de rentabilidade, a cana na região, a gente simulou uma produtividade média de 80 toneladas, quando essa lavoura é cultivada com as recomendações da Imater. E essa condição possibilita produzir em torno de 8 mil quilos de açúcar, que, transformados em dinheiro, açúcar mascavo, eles dão uma rentabilidade bem razoável para a família. Muito embora essa rentabilidade alta, ela remunera a mão de obra, porque a cana é uma cultura que exige muito, em termos de mão de obra, da família que está atrapalhando. Muitas famílias da região contribuíram na difusão do material, cedendo mudas para que outras famílias pudessem implantar seus canaviais na região do Alto Uruguai. Dos 250 hectares que a gente estima que existem hoje de novos cultivares implementados em nível de região, nós conseguimos fazer isso graças à possibilidade que algumas famílias da costa do rio Uruguai, e aí em especial a família Dauzote, família Robaert, família Dalavec, a família Capeleço, entre outras, que possibilitaram a nós distribuir essas mudas. Na costa do Uruguai, como não temos jada, nós temos nessas famílias mudas o ano todo. E isso possibilitou a Emater, baseado nessas famílias, distribuir esses cultivares novos para toda a região. E esses cultivares novos estão apresentando um rendimento melhor de açúcar, o grau BRICS dessas canas é maior, produzindo um açúcar mais claro, de melhor qualidade. Assim, eu trabalho já faz anos com cana de açúcar, e daí a gente vem buscando novas variedades. Já há alguns anos eu entrei em contato com a Emater, para a gente atrasar umas variedades mais produtivas, com mais BRICS. E não é o primeiro experimento que nós estamos fazendo aqui. fizemos com 10 variedades, um canteiro de avaliação aqui, e para avaliar qual as variedades mais produtivas, não só em massa, como em teor de açúcar também. E aí